Querido, Deus tem uma surpresa para cada um de nós, você está entendendo? A Bíblia vai nos dizer de um homem coxo que tirava o sustento dele das esmolas que ele ficava pedindo na porta do templo. Então aquele homem era acostumado a viver pedindo esmolas, um dia dava, um outro dia não, talvez ele fosse humilhado, talvez não. Essa era a vida dele, ele não esperava viver uma surpresa, entendeu? Ele não esperava surpresa nenhuma, mas quando ele teve um encontro com o Senhor, ele recebeu o milagre da cura, ele recebeu o milagre da restauração. Então eu quero profetizar na tua vida que Jesus entra na tua casa, Jesus entra na tua vida e você vai viver o sobrenatural. Muitos serão os testemunhos que você vai contar, muitos serão os milagres que vão acontecer na tua família, dentro de você. Então se você crê nesta palavra, toma posse dela em nome de Jesus.